Em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos, assim diz São Pedro em uma das suas epístolas, nós de fato estamos em Deus, Deus está em nós, mas nós não temos uma vista tão aguda, uma vista tão especial que possamos ver a Deus em nós, vermos a Deus fora de nós e isto não será possível ver com estas vistas carnais, nossas vistas oculares, essas nossas vistas, nosso globo ocular não dá, não é suficiente, não tem capacidade para ver a Deus e nós não o veremos ainda que nossos corpos estejam na eternidade ressurrectos, a própria Santíssima Virgem no céu não vê a Deus com suas vistas humanas, ela vê a Deus, isto sim, na luz de Deus, ela vê a Deus por um empréstimo da própria visão que Deus tem de si, que Deus faça a ela como fará a nós. Para vermos a Deus é preciso um reforço do próprio Deus, é preciso que o próprio Deus nos dê luzes para vê-lo e de modo que nós vivemos uma vida dentro de Deus, Deus está em nós, Deus está em todas as coisas porque o Espírito está onde ele atua, é onde ele age, o anjo, por exemplo, está onde ele está agindo e muito mais ainda, Deus, ora, todo o universo criado necessita da sustentação de Deus e, portanto, em todo o universo está Deus presente. Mas nós não o vemos, não o vemos porque nossas vistas, diz São Tomás que Deus é sumamente visível, ele é sumamente conhecível, mas é que nossa vista não alcança, nossa vista é defectiva para ver a Deus face a face. E como nós não vemos a Deus, nós temos uma série de ilusões, por exemplo, estamos na noite de Natal, como aqui estamos vendo Nossa Senhora visitando sua prima Santa Isabel, quem visse Nossa Senhora se deslocando, talvez com um jumento, com São José ou a pé com São José, pelas estradas, pelos caminhos, por aquelas vias perigosas, daquelas montanhas, etc., até chegar à casa de Santa Isabel, não se daria conta de que ali está a rainha dos anjos. Se tivesse vista suficiente para ver os anjos que acompanhavam, certamente teríamos nós uma impressão magnífica e cheia de admiração, etc., mas não se viam os anjos. E se nós fôssemos à gruta em Belém, na gruta em Belém nós veríamos o quê? Uma gruta, à noite ainda mais, veríamos um burro, um boi, junto a um menino que acabou de nascer, colocado em umas palhas, em uns panos, um menino que talvez chorasse naquele momento, vemos ali a mãe e o pai colocados de joelhos diante desse menino, uma coisa meio rara, nós não entenderíamos bem. Por quê? Porque não temos essa vista do sobrenatural à vista dos anjos, à vista de Deus. Nós não enxergaríamos, nós não penetraríamos naquilo que estava se passando atrás das maravilhas, atrás daquela aparente humanidade, todas as maravilhas divinas que ali estavam. E nós não teríamos também ideia, como não tiveram os apóstolos, do que ia acontecer depois de Nosso Senhor Jesus Cristo ter sido morto no Calvário e ter sido colocado num sepulcro. Estando ele no sepulcro, nós talvez o visitássemos, em como fez Madalena, como fizeram outras santas mulheres, mas a procura de tratar um corpo inerte, um corpo de um falecido, um corpo cuja alma tinha abandonado, um corpo de cujo local a alma tivesse abandonado. Esse encontro nosso com o corpo sagrado de Nosso Senhor poderia ser que nos trouxesse graças extraordinárias, e é certo que traria, mas nós não veríamos, senão, um corpo de um falecido. Quem de nós seria capaz de, vendo o corpo de um falecido, ser capaz de adorá-lo de um lado e, de outro lado, imediatamente crer que aquele corpo ia ressuscitar, daria algumas horas, daria alguns momentos? Nós não teríamos essa ideia. Quem de nós veria os anjos ali dentro? Não teríamos ideia. Por quê? Porque não vendo. E quem de nós seria capaz, portanto, de crer na ressurreição, como ele mesmo tinha anunciado? Os apóstolos não acreditaram. Tanto não acreditaram que quando Nosso Senhor aparece, eles têm medo de que fosse um fantasma. E nós vivemos nessa vida cheia de ilusões, porque a realidade divina é tão mais extraordinária, tão mais acima de nossa natureza, que nós não enxergamos. E não enxergando, nós queremos analisar todas as coisas de acordo com o nosso sentimento. A transfiguração que se deu no tabor é uma mera, mera, mera preâmbula, um mero preâmbulo daquilo que ia se dar com ele na ressurreição. Portanto, ele é a prova do que vai acontecer conosco desde que morramos na graça de Deus. Mas ele é uma prova que é um pouco longínqua para nós, porque, afinal de contas, a personalidade humana ele não tem. Ele tem personalidade divina, ele não é uma pessoa humana, ele é uma pessoa divina, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Filho de Deus que se encarna, é verdade, mas naquele homem que ressuscita, nós não vemos uma personalidade humana, vemos uma personalidade divina. E, portanto, para nós fica a dúvida, mas então como será? Porque ele é Deus, será que eu, que não tenho personalidade senão humana, vou ressuscitar como ele? Qual é a prova que eu tenho? Pois nosso Senhor nos deixou essa prova. Essa prova é da festa do dia de hoje. Essa é a prova cabal, completa, porque trata-se de um dogma da Igreja Católica. Poderá constituir outra religião, mas a católica exige que se aceitem os dogmas. E é uma solene definição do Papa Pio XII, e, portanto, fazendo uso da infalibilidade pontifícia, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu, e ele usa deste privilégio da infalibilidade para declarar este dogma de forma solene, ainda hoje relendo o trecho essencial do dogma. Me arrepia, porque é, ao mesmo tempo, muito grave, solene e arrebatador. Curioso é que Pio XII não fala em nenhum momento que Nossa Senhora morreu. Não é dogma ainda o Nosso Senhor ter falecido ou não ter falecido. Isto fica na discussão entre os teólogos. O que é certo é que ela passou do corpo padecente em que ela vivia para o corpo glorioso, tendo passado pela morte ou não passou pela morte. E a ressurreição, caso tenha morrido, ou mesmo a passagem dela desta vida para a outra em corpo glorioso, garante a nossa ressurreição, dá-nos uma prova indiscutível, dá-nos uma prova irrefutável de que nós também ressuscitaremos. E, nesta ressurreição, portanto, dela, ou nessa passagem dela para a eternidade em corpo glorioso, vemos a nossa situação no juízo final. Nós todos, esta é uma profecia que qualquer um pode fazer sem erro, nós todos vamos morrer. Eu não acredito que haja aqui alguém que seja imortal. De repente pode ser, mas eu não acredito. Só que se me provar mesmo que é imortal. Assim como Deus nos tirou do nada, ele recria novamente e desta vez, como diz São Paulo na epístola de hoje, desta vez, quando nós ressuscitarmos, será para a glória. E aí, então, seremos com ele. E seremos com ela. Ora, essa certeza que a fé nos dá, encontra, entre outros elementos, esta substância de sustentação, que é a ressurreição de Nossa Senhora e a subida dela aos céus. Nós devemos imaginar, em certo momento, Nossa Senhora dizendo aos apóstolos, eu me vou. Porque a morte dela não pode ter sido uma morte de velhice, porque ela não envelhecia. Quem não tem pecado original, não envelhece. Então, Nossa Senhora não deveria ter cabelos brancos, não deveria ter a pele enrugada, não deveria estar com os sinais da velhice em nada. Nossa Senhora deveria ter seus 65 anos, provavelmente, porque ela tinha seus 15, quando deu à luz a Nosso Senhor, 15, 16, digamos, com mais de 33 anos de vida de Nosso Senhor, ela deveria ter seus 45, 48 anos, quando Nosso Senhor morreu. Viveu mais 15 anos aqui, de maneira que ela deveria ter seus 60 anos, digamos. É isso, se a minha matemática não falha, mais ou menos, 68, 60, 63 anos, muito bem. Não podia ser que ela estivesse morrendo de algum depauperamento pela idade. Impossível. Também não podia ser doença, porque ela não adoecia. Não tendo sido concebida no pecado original, não tinha doença. Jamais podia ter uma doença. Ela, portanto, deve ter uma causa mortis, que não é uma causa física. Qual é a causa mortis de Nossa Senhora? Nossa Senhora morreu, sequer que morreu, porque não cabia mais graças nela. Ela chegou a uma plenitude tal de graças que não cabia mais. Não cabia mais graça nenhuma nela. E chegou o momento daquela plenitude tão excelente, tão extraordinária, passar desta vida a outra. E ela deve ter percebido que estava chegando o momento dela partir dessa vida. E ao perceber que este momento estava chegando, deve ter avisado aos outros como seria a passagem desta vida para a eternidade no paraíso terrestre. Talvez as pessoas até mandassem publicar a notícia por cá, por lá, por acolá. De a tanto, às tais horas, eu serei levado aos céus, subirei aos céus, passarei desta vida para outra. E hoje se comunica o falecimento pelos jornais, nos templos do paraíso, caso lá estivéssemos, se publicaria a passagem desta vida para a eternidade. E ela deve ter dito isso aos apóstolos. Chamem todos porque eu quero me despedir. Sabe-se que Tomé chegou atrasado. Porque ele tinha ido fazer apostolado lá em terras longínquas e demorou para chegar. Quando ele chega, Nossa Senhora já estava subindo. Ela deve ter dado, ter dito as últimas palavras, deve ter dito a eles, dado este conselho, aquele outro conselho, deve ter garantido a proteção dela, indo para a eternidade. Eles devem ter osculado as mãos dela antes de que ela fechasse os olhos. E deve ter tido, se houve morte, uma dormição impressionante, numa paz, numa tranquilidade. Em certo momento, o corpo dela se levanta e ela sorrindo para os apóstolos e abrindo as mãos, começa a subir, levada por anjos. E nessa hora chega São Tomé. Conta a tradição que São Tomé chegou. No momento em que ela estava subindo, Nossa Senhora parou a ascensão, a sua assunção. Nossa Senhora parou, olhando para São Tomé, tirou o cinto do vestido dela e jogou para São Tomé. E São Tomé é sempre assim, porque ele não acreditou e acabou colocando a mão nas chagas de Nosso Senhor. E agora ele chega atrasado e recebe o cinto que os outros não receberam. E até há uma tradição de devoção ao cinto de São Tomé. E depois continua a assunção dela. E assim seremos nós no dia do juízo. Todos nós que Deus nos dê essa graça, ressuscitados à direita de Nosso Senhor. Depois do juízo, ele se levanta e começa a subir aos céus junto com Nossa Senhora. E lá vamos nós também para a eternidade, junto com os nossos corpos em glória. Este é o objetivo dessa festa de Nossa Senhora. Comemorar, celebrar a entrada de Nossa Senhora nos céus e dar-nos um elemento a mais para confiarmos em nossa ressurreição. É o que nós rezamos no nosso credo. No nosso credo nós temos esta passagem em que nós afirmamos que cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Comente e compartilhe com seus amigos.